Bom, eu tenho um Weimaraner, uma fêmea de oito meses, e quando resolvemos pegá-la, nós estudamos um pouquinho da raça, sabíamos que era uma raça que tem muita energia, mas de fato não sabíamos o que nos aguardava. Nada para o cachorro era suficiente, nenhum tipo de esgotamento físico, a gente caminhava, caminhava, nós já não estávamos aguentando mais e o cachorro estava ali com toda a energia, e isso com o passar do tempo foi se tornando um problema. Ela reagia a tudo, era uma pessoa que passava na rua durante a nossa caminhada, era um cachorro que passava na rua, e aí resolvemos fazer um curso de adestramento online, que não foi nem um pouco satisfatório. E aí no rompante eu decidi e falei, olha, eu quero adestrar o meu cachorro, eu quero que uma pessoa venha aqui na minha casa, adesse o meu cachorro e já entregue o meu cachorro pronto. E aí foi onde o Daniel conheceu o Rafa através das redes sociais, e me convenceu a dar mais uma chance para online. E eu falo que hoje eu tenho que agradecer não só ao Rafa, como a ele também. Porque hoje a gente tem um cachorro muito mais tranquilo, antes a gente não tinha prazer, nem eu nem ela, de dar uma voltinha no quarteirão para a gente, era estressante. E hoje a gente já consegue sair, a gente já consegue fazer voltas, passeios mais prazerosos, tanto para o cachorro quanto para mim. E hoje a gente tem um cachorro muito mais prazer, nem eu nem ela, de dar uma voltinha no quarteirão para a gente. E hoje a gente tem um cachorro muito mais prazer, nem eu nem ela, de dar uma voltinha no quarteirão para a gente. E hoje a gente tem um cachorro muito mais prazer, nem eu nem ela, de dar uma voltinha no quarteirão para a gente.